Pai, dá uma olhada. Acabou de pular a nossa picada e não é caminho de fazer uma olhada. Vai, Arturo. Quero ver quem que vence, mano. Ui! Que troço feio, hein, colega. Só por Deus, hein. Dá uma olhada que coisa feia. Pensa uma bagaça, hein, colega. Vem derretendo tudo. É fogo com força, hein. Ué. Só Deus pra pagar mesmo. É do lobo da estrada. Um fogo até bonito aqui no lobo da estrada, hein. Não é assim que vai apagar, não, colega. Só por Deus, mesmo. É. Olha Arturo com o bicho, velho. Pantanal, velho, hein. Quando é seco, é seco. Quando é água, mais de um metro da água essa envernada que pega. Mas agora tá esturricando de seco. Dá uma olhada. Olha o fogo, que coisa feia. O troço tá derretendo tudo, colega. Olha. Olha o Arturo que pegou fogo no carandala, ó. Só Jesus Cristo pra pagar mesmo. Olha o O. Superfim.